Pelo lado do Inter, do classificado Inter para as quartas de final, Vitor Bastos. Com o volante, Williams. Importante a classificação, mas não era o resultado que o Inter esperava. E eu queria que você falasse um pouquinho sobre o sistema defensivo, Williams. Porque o ataque vem funcionando bem, mas o time vem levando muitos gols. A gente acabou tecando ali no setor defensivo, mas não é nada para se preocupar. O negócio é a gente trabalhar para a gente poder acertar. Tomamos dois gols, uma de bola parada e uma enfiada de bola. O professor sempre fala para a gente cobrir um outro, mas acabou a gente errando. Mas o importante é que a gente saiba aqui com a classificação e agora é pensar no brasileiro. Obrigado, Williams.